Meus amigos e minhas amigas de Eldorado do Sul, eu sou o deputado Paulo Pimenta do Partido dos Trabalhadores e estou aqui para pedir o teu voto e o teu apoio para elegermos Éden Cesário, nosso prefeito, e o Carlinhos, meu querido amigo Carlinhos, companheiro de partido, o nosso vice. Para Eldorado caminhar junto com o Rio Grande, junto com o Tarso Genro e junto com a presidenta Dilma, no dia 7 de outubro, vota no 15, para eleger Éden, Cesário, prefeito e Carlinhos, o nosso vice.